Você quer a bola rolando e não quer? Então que comece o jogo é mais um episódio da Série Corte do Brasil 2022. E em cima do Elielton que acabou perdendo o Lázaro, vem Flamengo, sai a travella entre ele o Diego Lázaro, depois ele na sequência ia tentando a ligação com o Gabigol e ficou com o escanteio. É, pois é, o último... Rodrigo Caio tem o seu joelho focalizado mais uma vez, o joelho direito sem mais, que assustou, viu? Olha o lançamento, o Lázaro vem, Flamengo acabou perdendo! Que bola! E partiu lá do campo de defesa, o Lázaro recebeu em condição legal. Mais uma vez, que lançamento do Thiago Maia, hein? Olha como o Lázaro recebeu em boas condições e quase pinta um golaço, quase o primeiro do jogo. Aproveitando muito bem o Flamengo no... O Rodinei acabou perdendo essa aí. Passando dominada novamente pelo Diego Vianas, chegou junto o Gabigol. É, e agora rolou ali uma troca de elogios na beca, a gente não tem aquela legenda, né? Parece legenda. Rasgando a marcação lá com o Tibiri de novo, o Thiago Maia rasga com o Marconi, a bola cai com o Diego Vianas dentro da área. Ele chuta! Hugo! Aí segura Fico Bifo. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. João Gomes vem Flamengo de novo, bola longa. Dribli feito pelo Marinho. É, e sentiu, hein? Sentiu o Marinho. O Acro mandou. Descendo por inteiro. Marinho toque curto com o Gabigol de novo. Marinho, ele arrisca! E a sair! O goleiro Marcelo só assistiu! Apenas acompanhou a saída. Vai ver que tem uma acelerada no jogo. A direita disparou o Rodinei. Ele segura, puxa pro meio. Tirou mais um na jogada característica. Ele finaliza. E a maratona 007, hein, rapaz? É. Ando vendo, hein? Aliás, 007, que espião que me amava. Mais um escanteio pro Flamengo. Dessa vez mudou o batedor. Vem aí, Diego. Ele faz o levantamento. Ficou o goleiro. Desvio de cabeça. Chance. Salvo Marcelo. O arbitragem já está dando posse de bola pro alto. De novo, tava lá o João Gomes, hein? João Gomes, que fez o gol na segunda trave. Pou da vitória do Flamengo no jogo. Dito, olha só. Desvio do Léo Pereira. O Marcelo vai lá. O João Gomes vem, bateu, foi na trave. Não tocou no goleiro, não. É sempre uma jogada rápida, né? E a gente sempre fica na dúvida, né? Se bateu ou no goleiro. Em passe, cheio de estilo. Cabeça, o obal, o Lucas volta com o Flamengo. O João Gomes entrou na área. Protegeu, calcanhar. Bateu cabeça, defesa. Na volta, Marcelo. O segundo tempo, tá um passo. O Marinho tava um pouco mais à frente. O Ferrari tenta sair jogando. Lutou, o Diego ganhou. Voltava do empolgimento. O Rodinei não vale a finalização. Dia 2 de setembro, teremos a estreia da série Senhor dos Anéis. Os Anéis do Poder. Tenta entrar na área. Solta mais atrás o Rodinei. Deixou para o Gabriel. Os dois vão se entretendo bem. A devolução de cabeça do João Gomes. Deixaria o Gabriel na boa, se não fosse o Fábio Aguiar. Os dois acham que pode funcionar muito bem no jogo de hoje. E o Mateuzinho, tendo condição de entrar, como imagino que tem, entraria com ele também no lugar do Rodinei. É, o Marinho não gostou não, hein? Lima deu uma esquentada. É, a coisa ficou ali. O ambiente entre ele e o Jason. O Marquinhos jogou a bola no Jason. O Douglas Marques, árbitro do jogo, pede calma. O jogo está parado. Tem pressa o Flamengo. O Léo Pereira é mais um. Tem mais jeito. O Douglas Marques das Flores encerra o primeiro tempo. Não estamos vendo aquela falta. O Lucas em cima do Diego. O torcedor do Flamengo ficou na bronca, hein? Está vaiando o time depois desse primeiro tempo. Sem gols. Zero para o Flamengo, zero para o Autos. Bola da frente, linha de fundo. O Marcos Paulo chegou cruzando. Passou pelo Pedro. Passou para o aqui do outro lado. Gabriel. Segunda tentativa. Dessa vez o cruzamento sai à minha altura. Tirar o jogador do Flamengo da jogada. E vem Flamengo. O Pedro recebeu na frente. Tirou o goleiro. O gol está aberto. O pé tem o ângulo e acabou saindo. E fica lamentando o Pedro. E entrou a fim de jogo. E mais uma vez o momento que o Flamengo acelera o jogo. Como já tinha explicado o Moreno. É um momento que o Flamengo oferece mais perigo. Como vimos agora lá, hein? É, parece que o Paulo Souza está afim de agradar o torcedor. Vem Flamengo. Toque dentro da área. Penalte. Penalte a favor do Flamengo. O Flamengo bateu a volta. Gabriel contra Marcelo. Penalte para o Flamengo. 13 minutos do segundo tempo. Autorizado. Vem para a bola, Gabriel. Gol! O do Flamengo. Gabriel, o gap e gol. 13 minutos do segundo tempo. Marca o primeiro do jogo. E de pênalti ele entende. E entende muito. Na cobrança de pênalti. O Gabriel rouba a cena mais uma vez. Como ele desloca o goleiro Marcelo. Novamente, ele vem olhando o posicionamento. Já bateu o alto. Olha o chute no canto do Caio para fazer a defesa. Mais um toque de lado. Vem Flamengo com o Rodinei. Puxou para o meio. Ele tenta o cruzamento. Estica a perna. O Gabriel não alcança. Tinha passado também pelo Pedro. E foi direto para fora. A facilidade do Arrascaeta para limpar a jogada, né? O Arrascaeta dispara lá no lado esquerdo. O Rodinei vai enfrentar a marcação do Ferrari. Ele puxa e depois finaliza. E a bola vai por cima. Poderia ter cruzado, mas acabou optando pelo chute. A equipe do Altos para neste ano. Arrascaeta foi para a cobrança da volta. E a bola acabou subindo. Sai a tabela entre ele e o Gabriel. Ele tenta o drible. Ainda vai ficar na entrada da área. Bola estranha. Ficou e não cortou. Vai cair com o Rodinei. O Flamengo segue no ataque. O toque para o Diego. Diego devolve no Rodinei. Ele ajeita no peito. Faz o cruzamento. O desvio de cabeça. Golaço! Gol! O do Flamengo! Vitor Hugo aumenta a vantagem rubro-negra. Um lindo gol de cabeça. Ele é produção original. É produção exclusiva do Ninho do Urubu. E quem disse que não tem gol bonito de cabeça? Em sim, repare na construção da jogada. O Diego, de cavadinha, deixou o Rodinei na boa. Ele é produção. Ele é instigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri